Olá pessoal, sou o Ricardo Corrêa de O Tempo aqui em Brasília, estou aqui no Senado Federal acompanhando um pouco da destruição que foi causada aqui pela entrada dos grupos de manifestantes e terroristas que ontem invadiram os prédios públicos aqui em Brasília. Há um processo de limpeza já acontecendo na Câmara dos Deputados e aqui no Senado eles deixaram aberto para que a imprensa possa mostrar um pouco dessa destruição pelo chão, vidros quebrados, muito lixo pelo chão. Vocês vão poder acompanhar aqui, muita sujeira, está vendo? Tem terra, pedra, vidro, para onde você olha, muito lixo, muitos vidros quebrados aqui atrás, todos os vidros praticamente da entrada estão quebrados, mangueiras de incêndio jogadas por toda parte. Alguns senadores estão aqui no Senado Federal para também acompanharem um pouco desse trabalho de limpeza, mas de fato é um cenário muito triste, um prédio público importante, que tem aqui uma série de visitas públicas, as pessoas podem acompanhar e hoje está realmente um cenário muito diferente do que a gente está acostumado a ver e uma destruição muito grande. Muitos móveis quebrados, mesas de madeira que são utilizadas aqui, cadeiras, o Senado, o plenário aqui ficou um pouco mais preservado, mas do lado de fora muito estragado e como eu disse, lá na Câmara dos Deputados estão fazendo um esforço muito grande para a limpeza do chão, para tentar melhorar um pouco o cenário de lá da Câmara, diferentemente da situação que a gente encontra aqui no Senado, que ainda tem muita destruição. Estamos aqui no Senado Federal, para vocês verem o nível de destruição que ficou o prédio do Senado após os atos de ontem, né? Pode ver que ficou um vidro inteiro, no chão há muita sujeira, há inclusive terra, pedras no chão e muito lixo, né? Muito lixo. Toda essa parte, vocês estão vendo aí? Aqui a gente vê muito chão destruído, toda parte que você olha tem lixo no chão, tem muita coisa jogada, lixeiras jogadas, mangueira de incêndio, vocês podem ver aí também. E aqui a gente vai chegar para mostrar aqui também o estado em que ficou as portas de vidro quebradas, no espaço que dá para o plenário. Aqui já está menos problemático, né? Aparentemente não entraram até nessa parte, porque a Câmara foi mais atingida, né? No primeiro momento. Mas muita sujeira, ali embaixo tem pó de extintor também, muita sujeira nas escadas também, fios puxados, câmeras de segurança que tentaram derrubar, muito móvel revirado também, vocês veem aí, a porta de vidro dá origem, dá acesso à Câmara, olha essa parte aqui como é que está bem, bem danificada mesmo, muito caco de vidro no chão, muita coisa jogada, pedaço de câmera, cadeira, livros, objetos aqui do Senado, todos destruídos, tem pó aqui nessa mesa, vocês conseguem ver bastante detalhe. O chão também muito molhado, eles estão ali fazendo um trabalho de limpeza, aqui já estamos na Câmara dos Deputados, você sente quando pisa no chão que está bem molhado, eles estão tentando limpar, fazendo esforço danado para limpeza, mas esse é o cenário de destruição aqui, muita gente trabalhando limpeza, alguns parlamentares por aqui, também, a estátua aqui também ficou bem suja, bem danificada, mas já esteve pior, muita coisa foi, está sendo feita já, limpada, a gente está mostrando aqui a destruição no Senado, ali é a Câmara, e daqui em diante, o Senado, a Câmara está fechada para a gente ter acesso, eles estão fazendo a limpeza, mas o Senado bastante destruído, muito vidro quebrado aqui, muitos profissionais de imprensa aqui nesse momento filmando, e você vê, muita destruição, por todo lado, aqui tem umas cadeiras, estão todas empilhadas, vou chegar até aqui para vocês verem, muita cadeira jogada, empilhada, coisa bem destruída mesmo, para todo lado, as mangueiras de incêndio estão por toda parte, chão bastante sujo, ali embaixo, vocês estão vendo ali o pó de extintor, porta quebrada, muito lixo, toda parte tem muito lixo, vocês estão vendo aí, e como eu disse, na Câmara já um trabalho de limpeza mais evoluído, está fechado inclusive, eu tentei ir até lá, mas segurança não permitiu, mas aqui no Senado está aberto, inclusive para as pessoas poderem ver o cenário de destruição causada pelos manifestantes que invadiram o prédio ontem. e aí e aí Obrigado.